O que é isso Zé? Oh! Pentei em fazer... Ai meu Deus do céu! Do meu coração ai sempre... O que? Caralho mano, o cara me obrigou! Da de amor, então me encontra, e é galera, ou deixa eu te encontrar, pega pega Beleza Caramba mano, TK que doideira né mano, interessante Se eu tivesse ulti eu tentava velho, lutar esses sozinho ó mano Eu vou tentar roubar no facão então, se liga 1, 2, 3 e... 1, 2 e agora! Ah! Ihuuu! Pega galera Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Como é que eu roubei isso aqui mano? Misericórdia velho Caralho mano! Ihuuu! Deixa eu soltar uma brava aqui... Você não pode escapar Ah! 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 Bom o tempo que ela ia ficar velho! Só que o cara morreu insta Mano, eu tô pensando em falar um bagulho muito maluco Eu tô pensando em fazer um negócio muito maluco Mas tem que falar que confia, Jimmy, tem que falar que confia Confio, 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 vai lá, vai lá, vai Não! Não! Não, mano, quem que começou o bagulho, véi? Caralho, que foi? Diretamente da Bahia aí também, brigadão pelos seus dois meses com nós, papai Empurra que o Fuscã não quer pegar Será que tem mais onde eu tô? O que vocês acham? Pegou o braço Ó o Seth mandando no ao Dois challenges e oito mestres Será que o challenge é eu e ele só? M4 gritando o meu nome Slash A inveja consome Bate de frente, tu não é homem Salve, pai Ah, ele flashou Tá salvo aí, hotel E brigadão pelos seus dois meses de ressamisão Essa é quente, peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui Senão fica muito escancarado Pô, é GG, hein, mano A dessa Pega Uhul Uhul Pega Uhul 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 M1 Caralho, foi um nice try? Será, mano? Nossa, mano, acho que foi muito nice try, faltou, sei lá, ataque speed, velho Tinha algo que se eu usasse ali, dar pra resetar o ataque? Será, mano? Você podia ter transformado Kenzie, manda um salve do pica-pau, consiste em fazer a risada dele que eu escorrego o Prime Certeza, Zedroid Dib, esse aqui eu posso fazer com você, ouvindo? Pode, pode, tranquilo Tá salvo aí, Zedroid, já vem deslizando a paçoca aí, meu príncipe Fica a vontade pra deslizar a granada aí, ó Quente, quente, quente O Recaim tá muito forte, mano, o cara rushou sem blunts, tá maluco, velho O cara tá poderoso, papo reto aí Fala, meu filho Fala, papai Manda um salve do Rei Leão e se vira pra fazer VLW Salve do Rei Leão Salve o Wesley, tá salvo aí, paizão, no melhor manuseio aí, beleza? Então toma, só toma esse rugido aí, tá bom? É, só toma esse rugido Não tem como escapar Um salve aí pro Chieda Underline Gustavo Já vem deslizando grandão, papai Já vem deslizando a braba O jeito que eu achei pra sair da parede foi esse, mano Olha lá Relaxa, relaxa Dá, vai, dá, se continua, será? Dá, 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 dá Valeu, hein, Ninaka Obrigadão pelos oito meses com a gente, papai Muitíssimo obrigado, meu amigo Conceita em fazer uma festa surpresa pra mim e me trair com meu melhor amigo na minha própria casa Enquanto eu tô bebendo uma gelada no quintal com os amigos até eu ir pro quarto e te pegar no flagra Perdeu, tô morrendo? Não, não tô morrendo Não vi alguém pingar aqui Caramba, Luquinha Que isso aí que aconteceu, pai Manda um F e uma rosinha no chat Tipo o Guerreiro, mano Obrigadão pelo donate aí, Luquinha Tá doido, mano Pegado, pegado E valeu, Henrinaca, mano Obrigadão pelos oito meses